Espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica, por enquanto incurável, que afeta as articulações do esqueleto axial, que compreende os ossos da cabeça, tórax e coluna, especialmente as da coluna e ombros, e dos quadris e joelhos. Nos quadros mais graves, podem ocorrer lesões nos olhos, uveíte, coração, doença cardíaca espondilítica, pulmões, fibrose pulmonar, intestinos, colite ulcerativa e pele, psoríase. Não se conhece a causa da doença, que a somete mais os homens do que as mulheres, a partir do final da adolescência até os 40 anos. Não tratada, pode tornar-se incapacitante. O diagnóstico leva em conta os sinais e sintomas, os resultados de exames laboratoriais de sangue e os achados radiográficos nas articulações da região sacroiliaca. O diagnóstico precoce é de extrema importância para evitar a progressão da doença e suas complicações.